Música Agora é a hora, gente. Agora é a hora de eu procurar alguma coisa nesse quarto. Eu estou sentindo que tem alguma coisa errada. Intuição de irmão. Bom, gente, para quem não viu esses dias, infelizmente, acabou acontecendo uma coisa que eu fiquei muito chateado. O Gabriel fez novas amizades. Novas pessoas vieram aqui em casa. Pessoas que eu não consegui nem conhecer. Eu sempre gosto de ficar em cima para saber o que meu irmão tem feito. Principalmente agora que ele fez novas amizades. Ele está saindo mais. Ele está crescendo. Mas infelizmente tem pessoas que podem tentar incentivar o meu irmão em mau caminho. Entendeu? E hoje que os amigos dele vieram aqui em casa, eles estão lá embaixo gravando TikTok. Mano, eu vou fazer uma coisa que talvez não seja legal. Mas eu vou dar uma olhada na mochila de escola do Gabriel. Olhar também na mochila de escola dos amigos dele. Porque, galera, eu estava no computador assistido do Gabriel vendo o histórico dele que eu sempre gosto de cuidar, tá ligado? E infelizmente eu acabei achando uma coisa que eu não gostaria de ter achado. Que é isso aqui, galera. Esse bagulho que eu não vou nem falar o nome. Mas basicamente esse é um bagulhinho que o pessoal... Vocês me entenderam, né? Enfim, eu estou muito preocupado com isso, tá ligado? Porque eu não quero que o meu irmão entre nisso. Ainda mais que o Gabriel é muito novo. Cada um faz o que quer, né? Cada pessoa faz o que quer, mas eu não quero o meu irmão nisso, tá ligado? E se eu desconfiar de alguma coisa, infelizmente o Gabriel vai ter que cortar as amizades dele. Porque, enfim, cada pessoa educa seus filhos, seus irmãos da forma que quer e essa é a forma que eu uso para educar o meu irmão. Enquanto ele for menor de 18 anos, enquanto ele não pagar as próprias contas e morar embaixo da casa que eu pago, vai funcionar dessa forma, tá ligado, galera? Eu não sei se vocês entendem isso, mas é uma forma que eu tenho de cuidar do meu irmão, tá ligado? Então, mano, como eu achei esse bagulho aqui no histórico do meu irmão, eu vou dar uma olhada enquanto ele está lá embaixo, ó. Fazendo TikTok com as meninas, mano. Eu espero realmente que eu não encontre nada, velho. Tem que ser muito rápido, mano. Essa aqui é a mochila do amigo do Gabriel, de escola. House. Se eu não encontrar nada, galera, de boa, tá ligado? Mas o problema é se tiver alguma coisa aqui, mano. Livro. Beleza, deixa eu fechar para ele não desconfiar de nada. Beleza, deixa eu fechar para ele não desconfiar de nada. Não vai dar algo. Procurso não desconfiar de nada... Só apenas desconfiar de nada. Vai, né... Tem aqui. Tem em casa. Muito desconfiar isso os filhos, gente. Eu tenho que tomar conta do meu irmão. Eu tenho que ficar de olho nas coisas que ele está fazendo. Porque ainda mais agora que ele está descobrindo um novo mundo. Eu tenho que cuidar. O meu irmão sempre ficou dentro de casa. Ele sempre ficou jogando videogame, jogando computador. Então nunca se sabe quando tem alguém mal intencionado. Não vai levar para o mau caminho, galera. Mas cada pessoa faz o que quer. Se a pessoa quer usar esses vips, ela pode usar. Mas eu não quero o meu irmão usando isso. Se os amigos dele fizerem isso... O problema é só o Gabriel fazer. É isso que eu não quero. É só isso que eu não quero. Aparentemente... 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 Tem nada. Aparentemente... 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 Abertura 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 Eu não sei o que falar. Eu não acredito que eu estou vendo isso. Eu não acredito que eu estou vendo isso na minha casa. Abertura Gabriel? As anelas? Vem cá. Cadê os meninos? Está subindo, eu acho. Nossa, está mais forte. Olha a mulher. Olha o meu cadastro. Nossa, meu pé está machucando. E aí? Onde você está? Bom? Está bom. Então está bom. Está bom. Está com uma cara estranha. Está com uma cara estranha. É essa? Qual a mulher? Qual a mulher? Qual a mulher? Oi. Vocês não têm nada para me contar? Não. Não. Só não sabe o que é. Qual a minha carteira? Vocês não têm nada para me contar? Não. Como assim? Estou vendo o texto. Por quê? Não. Estou vendo o texto. Não. 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 Estou vendo o texto. aqui no quarto. Não. Sente aí. o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não fumo. Eu não sei o que é a etrolagem, o Jô deve ter comprado em algum lugar e colocado a etrolagem. Que fumo, cara? Você tá maluco? Eu tô só perguntando. Tá louco? Nem se envolve isso. Não, não se envolve. Gabriel, eu conheço a minha mãe. Só que eu não fumo. Nem em dia que eu vi o BO do cigarro, eu tava aqui e eu que vou fumar. Mano, por que tem um bagulho desse na minha casa? Na sua casa, eu não sei. Na minha casa não tem nada dessas coisas. Eu não sei de nada. Mano... Gabriel... Tem que falar pro Jão. Mano, eu não sei, velho. Não é, meu? Primeiramente... Primeiramente, que pra começar eu não conseguiria nem comprar um bagulho desse. Pra comprar tem que ser maior de 18. E eu tenho um cara de 12. Meu, não é esse. Tio garoto. Eu também não fumo. Você não fuma, né, Gabe? Não. Então, aqueles moleque, eles tinham caro. Porque eles tavam fumando na quadra. E os caras, tá? Desde depois da quadra, os caras foram em um canto maluco. E os caras deixaram aqui em casa? Nossa, eu não sei. Eu tô pensando, porque tipo, cara, eu não espero que o Gabe fumaria, sabe? Eu acho que o Gabe não fumaria. Isso é real. Por causa que ele tem muita consideração em você. Ele gosta muito de você. E o Gabe conhece minha mãe, mano. Só que eu não... Não deixa... Detesta que o Gabe... Não é assim. E eu tô de consciência limpa, porque, cara, é... Eu não fui eu, por isso que eu tô tentando explicar o lado do Gabe. Porque você tá de cabeça quente, você já deve estar pensando em coisas. Se o Gabe fosse fazer alguma coisa dessas, ele provavelmente falaria com você, mano. Real. Eu acho que é o... A única coisa que é esse porra de... É desses outros caras que estavam aqui. Porque, cara, eu... Tipo assim, todas as vezes que eu saio com o Gabe, Eu nunca vi o Gabe usar. O Gabe nunca me viu usar. Porque a gente é real. A gente é um homem dessas coisas. Mas eu acho que é dos moleques. Sem brincadeira. Por causa que a gente é real e os caras vão morar agora. Tá bom. Pois é. Infelizmente vocês vão ter que ir para casa, mano. Fechou. Não, você que sabe. Eu tô de... Beleza. Acabou a festa hoje. Pode ir? Agora, você vai parar... A gente quer estar um churro. Se duro? Não, eu vou ver. Ou duro. Passou a um churro. Você tá fundo, a gente não é tão... De acontece. Mas... Mas, já não, né? Não tem nem o que falar, mano. Mas eu não fumo, velho. Você acha que eu ia fumar? Mas e por que eles estão no teu quarto, cara? Não sei, moleque deve ter três vezes aí. Tchau, galera. Até mesmo.